O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide hoje a nova taxa básica de juros da economia do país. O Copom está reunido desde ontem, no último encontro deste ano. Quem explica tudo pra gente é o repórter Dimas Soude, direto de São Paulo. Oi Dimas, bom dia. Bom dia Renata. O Copom analisa o ambiente econômico atual e os impactos futuros da decisão a ser tomada. O boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, aponta que a expectativa do mercado é de corte de meio ponto percentual na taxa, que ficaria em 4,5%, e se manteria ao longo de 2020. A taxa básica serve como o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, pois os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando o Copom reduz os juros, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo. Um dos fatores que deve ser levado em conta pelo Banco Central são os dados do PIB do terceiro trimestre, divulgados na semana passada, que mostram um avanço da economia de 0,6%. Na segunda-feira, num vídeo pela internet, o presidente Bolsonaro disse que se a taxa se mantiver no 5%, vai significar uma economia de R$ 97 bilhões no ano que vem. E se cair, a economia será ainda maior. Vamos ver. Os juros estão a 5%. Vamos supor que seja mantido na semana que vem a taxa Selic 5%. Isso aí vai proporcionar a economia no ano que vem R$ 97 bilhões. Em vez de R$ 400 bilhões, vamos gastar R$ 300 bilhões. Se cair mais 0,5%, que pode ser que caia agora para essa reunião do Copom, nós vamos gastar menos com isso. E se nós tivermos uma taxa Selic muito próxima da inflação, basicamente está equacionada a questão da dívida interna nossa.